De repente você chega e diz que tudo acabou Me dá um beijo e vai embora destruindo nosso amor Fechei meus olhos, comecei a chorar, senti meu mundo inteiro desabar Quando você me disse adeus De repente você chega e diz que tudo acabou Me dá um beijo e vai embora destruindo nosso amor Fechei meus olhos, comecei a chorar, senti meu mundo inteiro desabar Quando você me disse adeus E chorei, sofri demais Sem teu amor, sem teu carinho não tenho paz Amo você Não posso jamais te esquecer Sem teu amor Na minha vida sou fera ferida De repente você chega e diz que tudo acabou Me dá um beijo e vai embora destruindo nosso amor Fechei meus olhos, comecei a chorar, senti meu mundo inteiro desabar Quando você me disse adeus E chorei, sofri demais E chorei, sofri demais Sem teu amor, sem teu carinho não tenho paz E chorei, sofri demais Amo você Não posso jamais te esquecer Sem teu amor Na minha vida sou fera ferida E chorei, sofri demais 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 Obrigado.